Deixa o seu like aqui, pra me deixar feliz, se inscreva aí, vamos brincar, vamos lá! Ai ai, Mongo, nós vamos participar hoje de um grande desafio, super radical, cara de batata! Mas qual que é esse desafio? Me conta aí! É o desafio das torres do Cartoon Cat, você já tá olhando ele encarando a gente? Pois é! Ai, eu tô olhando, ele parece ser muito amedrontador! Sim, mas nada mais amedrontador, como é que fala essa palavra? Amedrontador! Amedrontador! A mesa de jaca! Amedrontador, pronto, consegui falar do que é essa tua cara feia! Ah, tá falando da minha cara? Minha cara é mais bonita do mundo! Aham, iludido, coitadinho de ti! Ah, até parece! Olha a sua cara aí! Eu sou lindo e estiloso! Ah, é verdade! Lembrei, você não pode olhar no espelho, porque senão o espelho quebra em pedacinhos! Ai, como tu é engraçadinho! Olha, tô coçando meu suvaco pra rir! Ai, suvaco fedorento! Mentira! Não chega perto de mim com esse daí! Vem cá! Não! Sai fora! Ai, eu vou te jogar na lava! Eu sou cheirosinho! Bom, deixa eu explicar pro pessoal como vai funcionar o nosso desafio de hoje! Nós temos duas torres de Lucky Block! E eu vou disputar essa grande disputa com o Mango! E quem conseguir mais itens legais para essa batalha vence, tá bom? Lembrando que tem que esperar o outro terminar de quebrar as Lucky Blocks, né? Eu já ganhei, então! Não! Porque eu, por si só, já sou legal demais! Mais legal que qualquer item desse daí! Então já sou campeão! Eu trouxe a minha amiguinha vaca pra me ajudar nessa batalha! E a minha amiguinha... A vaca tonta! Não é vaca tonta não! Tu respeita ela, porque senão ela vai se vingar de ti! Ai, calma! Eu tenho que te dar teus itens! Já pode abrir? A não ser que tu não queira teus itens! Eu quero sim, meus itens! Então... Mas calma, deixa eu comer do seu pão aqui! Pronto, come! Ah, já tem um carne aqui! Tem um a menos, só! Madeira... Cadê minha picareta? Eu vou te dar só isso! Picareta eu não vou dar, tu vai ter que fazer... Não, eu quero picareta! Me dá... Três madeiras? O que eu vou fazer com três madeiras? Não sei, hein! Você que lute! Me dá minhas madeiras! Me dá picareta! Sabe o que eu vou fazer com as suas madeiras? Pois é! Não! 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 Tô brincando! Pode pegar! Claro que não! Ó, a sua picareta... Você vai ter que... Hum... Dizer que eu sou muito lindo pra mim te entregar ela! É... Você é muito... Vai sair, gente! Essa palavra não sai da minha boca! Vai sair, gente! Porque é totalmente mentira! Ó, tu sabia que essa picareta sai da minha mão e vai pra lava! Então a palavra pode sair da minha boca! Tá, legal! Pode ir pra lava! Porque eu não vou falar que você é bonito! Porque senão eu vou te iludir! Tá bom! Aproveita a minha palavra também! Você é muito boboca! Não! E agora eu não preciso da sua picareta, sabe por quê? Porque tu vai pegar no Game Mod! Não, porque eu tenho uns diamantes! Ai, eu morri pra ajudar! Olha que beleza! Já pode começar a vida aqui, Loki! Já pode começar! Tá bom! Pode ficar à vontade! Não, eu vou esperar você! Eu vou esperar você! Tá bom! Você é um cara muito lento! Eu estou subindo na torre maravilhosa! Estou aqui! Vamos começar? Já comecei, querido! Já começou? Nem me esperou? Ué! O que é isso? Nossa! Olha o que veio logo de cara! Aí já vai explodir, certeza! Ah, não vai explodir nada! Vai vir muita, mas muita, mas muita sorte! Vamos ver! Ó, gente, ele abriu, ele abriu, ele abriu! Ai! Não! 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 Não acredito! Vocês estão me escutando esse barulho hoje? Não acredito! Você destruiu ainda o Cartoon Cat! Tadinho dele! Ai, veio uma bruxa! Estou com muito azar hoje! Estou mais azarado que o Drogo! Bem feito! Cara de batata! Ai, não! Ah, cara de batata é você! Eu estou preso! Bem feito! Quem mandou me zoar? Ai, calma! Eu já estou descendo, tá? Ah, você também está preso! Pode dar TP em mim! Não! Eu não estou preso nada! Eu consegui fugir da trap porque eu sou ninja! Ninja também! Ai, eu perdi umas Lucky Blocks com essa trap! Estou triste! Ah, eu também! Fiquei triste aqui! Ah, mas enfim! Eu já estou muito bom! Eu já consigo! Nossa, mas eu não consegui nada! Ah, não! De novo, não! Ah, explosão! 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 É isso! Nossa! Eu ganhei itens muito legais aqui! Os itens extremamente legais! Os itens mais legais do Minecraft inteiro! Ah, não! Não vai! O quê? Ganhei os itens mais legais do Minecraft inteiro! Não ganhei! 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 Eu acho que eu vou ganhar de ti! Não queria dizer nada! Aham! Até parece! Vai ganhar uma derrota! É isso que você vai ganhar! O quê? De novo! Ah, não! Está roubando! Gente! Comenta aí! Vai comer! Drongo! Roubão! Não! Comenta aí embaixo! Mongo peidão! Ah, eu não sou peidão não! É sim! Não sou não! Tadinho do Cartoon Cat! Eu já acabei todas as minhas Lucky Vlogs! Eu também! Mas o Cartoon Cat eu acho que ele não está um pouco feliz não! Eu acho melhor a gente sair daqui! Eu acho melhor a gente se adaptar! Só cuidado para não desviar esse portal! Que a gente vai ter que entrar lá depois para uma outra missão! Que a galera já vai ficar louca! Que missão! Calma aí! As nossas missões hoje... Mostra os seus itens aí que eu preciso! Dá uma olhada! Eu não vou mostrar meus itens! Dá licença, né? Tá bom então! Tá bom então! Tá bom então! Licença! Eu estou achando que eu esqueci algum item... Peraí! Peraí! Drongo! Calma! Calma! Não tem vergonha na cara! Tá chovendo! Meu Deus! Faz a dança da chuva aí! Apagou! Chuva! 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 Vai desaparecer agora! Eu vim aqui porque eu vou fazer meus itens perto da minha vaquinha e da minha ovelhinha Porque elas já me deram sorte! Peraí! Pra fazer os itens? É óbvio né, Der? Não! Eu não quero fazer item não! Então vai sem item! É porque tu não tem coisa pra fazer né? Esqueci! Até parece que eu sou o pro player de Minecraft! Pro player! Tá bom! Uhum! Cheio! Ô Drongo! Eu desafio você a me dar um diamante! Eu não tenho! Ah! Claro que você tem! Eu não tenho! Faltou até pra mim! Faltou pra mim! Nenhum! 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 Uma pena! Não sobrou! Você que lute! Nem umzinho! Nem umzinho de umzinho! Mentira! Acho que você é um mente luto! Vai atrás! Eu não tô mentindo não! Pessoal tá vendo? Eu acho que você tá mentindo sim! Eu não tenho! Mas mesmo que eu tivesse eu não ia te dar! Por quê? Porque você é meu maior inimigo! Agora você é meu maior inimigo! Seu inimigo o quê? Você é meu maior inimigo! Nesse exato momento! Eu não sou seu inimigo não! Eu sou seu amigo! Ah! O que que é isso? É uma água que eu liberei ali! Tá! Podemos começar? Ainda não! Meu Deus! Mas que demora! A princesa tá se arrumando aí embaixo! Eu fazer uma pá! Ah! Sabe o que que uma pá disse pra outra? O quê? Opa! Ah! Não falou não! Eu conheço muito bem todas as partes do mundo e elas nunca falaram sim! Falaram sim! Podemos começar agora? Falaram não! Eu acho que agora pode! Tá bom! Então vamos lá! É três! É dois! Não! Já vai começar! Calma! Então calma! Tá bom! Vamos! Valendo! Quem matar o outro vence! Tá! Pode! Que que é isso? Que espada é essa? Ah! Mas eu sou o melhor do mundo do mundo! Meu Deus! Se alguém me deseja, eu gravou tudo! Acho que a minha espada é tão poderosa! Ah! Gente! Não probleminha! A minha espada é tão forte que não achou o jogo! Mas relaxa! Eu já vou vencer! Acho que ia vir! Ah! Vou ter que tirar essa espada! Ah! Ah! Tava com sérios problemas! Vocês já sabem do que, né! Pois é! Que achou pela 20 madésimas... De não sei nem se existe esse número de vez! Então assim! A gente vai brigar agora de novo, né? Só que agora eu tô sem a minha espada! Tive que tirar minha espada! Porque tive problemas graves Ganhei mesmo assim Você tava com força? Eu tava com uma porção muito boa Que eu tinha tomado Uma Lucky Potion Não acredito, você tomou Lucky Potion Por isso você ganhou de mim Eu tô muito triste Você é bom demais Aí é mentira Você só ganhou de mim porque eu tava com Lucky Potion Mesmo sem ter espada linda e maravilhosa Eu consegui ganhar de ti Então gente, agora nós vamos entrar Nesse super portal, tá bom? Eu não vou entrar no portal não Eu tô com muito medo desse portal Nos levar pro mundo completamente assustador Se tu não entrar, tu vai morrer de novo Ah, então pode vir aqui Pode vir Eu tô muito fraco Você sempre foi muito fraco, na real Tá bom então, agora eu tô preparado Pra te vencer Vamos lá então no portal Porque você vai ter que me vencer em outro lugar Porque esse eu já venci Tá bom então, tá bom então Pode ser em qualquer lugar que eu te vença Meu Deus do céu A gente veio parar em uma outra torre Ah, mas peraí Isso daqui não é o Tower of Hell? É uma nova torre Um novo mapa de Tower of Hell Só pra quem não consegue passar Ah, então eu me encaixo exatamente aqui Porque eu não consigo fazer nada daquele Tower of Hell não Eu também, eu não consigo jogar muito bem, gente Os jogos de subir nas torres Mas beleza Ai, tu passou É o azul, não é o azul É o azul Eu vou ganhar de ti Cabeça de janta Nossa, te ajudei Aí você vem e zoa da minha cara Desculpa Desculpa Porque eu sou desses Não, desculpa Mas não, agora Agora eu vou zoar sua cara Quando eu te passar Eu caí Eu acho que vai demorar Você me passar Do jeito que tu é ruim Eu sou ruim Eu sou o melhor jogador desse jogo Só que Basicamente eu tô facilitando pra você Ah, coitado Eu conta do conta Ah, contar o quê? Iludido A tua ilusão que tu tá tendo Que ilusão o quê? Eu não tô tendo ilusão nenhuma Porque Eu passo aqui brincando, meu filho Cartoon Cat me mandou pra essa torre E eu já tô preparadíssimo Ai, gente Isso aqui mexe Ah, então tá bom Onde é que você tá, então? Ai, aqui em cima, né? É porque não dá pra te enxergar Daqui de cima Ah, tá bom, então Se não fosse por mim Você tinha caído Naquele lugar Mentira Pois eu sei os truques, meu querido Sabe nada Sabe de nada Eu sou muito bom em Roblox Tá bom? Eu quero saber onde é que você Ah, eu tô te vendo Tô te vendo aqui de baixo É, aí de baixo, né? Porque aqui de cima Vai ser meio difícil Ai, meu Deus Não vai ser, não Eu caí Agora eu tô meio complicado Ai, gente Como é que eu vou Conseguir passar isso aqui? Ai, eu queria que você Vai check point Aqui não tem É, esse é o problema O problema é que não tem Check point Eu tô ferrado Ai, consegui Boa Tô emocionado Eu quero que você caia Pra eu te alcançar Não, você não vai Você não vai conseguir Me alcançar Ah, então vamos ver Vamos ver Eu acho que tu vai ter que treinar muito Pra isso Ai, não Agora eu acho que Realmente Não Cai de novo Acho que realmente Agora eu vou cair Tô sentindo Eu espero que você caia Porque pelo menos Eu tô na sua frente Vou ficar no caso, né? Consegui Meu Deus Passou Como assim? Bom, gente Tô emocionado Bem aqui no topo Eu tive que passar Nos bloquinhos Muito difíceis Mas de qualquer forma Eu já ganhei de ti Porque tu não chegou até aqui, né? Eu tô chegando Falta um pouquinho Pouquinho Tá lá embaixo Quase no começo Que quase no começo o quê? Eu já tô passando quase tudo Aham, tá Só se tu ligou assim Um turbo, né? E acelerou Porque olha Você já terminou? Não Porque tipo assim Tem um monte de desafio Até lá em cima Vai mais de duas horas Pra terminar mais ou menos Mas pessoal Olha só Vocês viram que eu tô indo muito bem Se vocês querem a continuação Desse minigame Eu posso tá trazendo, tá bom? Então deixa muito like Se inscreva no canal Eu ganhei no desafio Das duas torres Tanto lá no Minecraft Quanto aqui, né? E o Mongo Ah, do Minecraft valeu Como não valeu? Nem essa aqui Ah não Nenhuma valeu agora O Xuxo Nenhuma valeu Ai, ó É fácil abrir o favor Bom, gente Eu tô muito bom Vocês já viram, né? Então tô emocionado Obrigado Todo mundo Coloca aqui nos comentários Hashtag Vitória Tô passando isso aqui Até brincando Acho que eu tô pronto Vitória do Drongo Vitória do Drongo, né? Porque o Mongo Tá lá embaixo Coitado Não Cai tudo Agora Tô quase chegando Chegando aonde, meu querido? Porque eu tô aqui em cima Já faz duas horas E não tô quase chegando Ah, saí dessa torre Fui pra torre médio Mas enfim, gente Um beijo Um beijo Ai, eu cheguei Cheguei aqui, ó Tchau No topão mesmo Tchau Foi Beijo Muaah Muaah Tchau Tchau